Olá pessoal, aqui é o André Lima. Hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial que eu vou entrevistar, que é o Douglas. Douglas é empreendedor digital. Ele ganhou o Programamento Impróspera num sorteio e fez o programa, começou a se trabalhar e várias coisas aconteceram na vida dele, os negócios deslancharam e tem muito a ver com essa questão interna que ele conseguiu modificar. Então ele vai contar um pouquinho pra gente dessa história, essas mudanças que aconteceram, a gente vai bater um papo e procurar esclarecer isso e eu tenho certeza que vão ser dicas bem valiosas pra você que é empreendedor também, que de repente quer alavancar os seus negócios. Tudo bem com você, Douglas? Tudo certo, André. Em primeiro lugar, quero te agradecer aí por tudo que a EFT acabou se manifestando na minha vida, depois você deu trabalho, que pra mim é fantástico. Conheci mais ou menos por acaso, tanto o seu trabalho quanto a EFT e nunca pude imaginar se eu tivesse que fazer uma aposta do que isso ia trazer pra mim, nunca apostaria tão alto de tantas coisas boas que acabaram acontecendo pra mim pelo seu trabalho e pela EFT. Então, cara, muito obrigado aí e é um prazer estar compartilhando aí com as pessoas, mostrando realmente o que a gente pode alcançar aí pela EFT. Muito legal, então. Então pra gente começar a entrevista, eu queria que você contasse como foi que você conheceu o meu trabalho. Então, eu conheci o seu trabalho por meio de um outro treinamento que eu tava fazendo, que a gente acabou fazendo parte da mesma turma, mas a gente nem se conhecia, a fórmula de lançamento. E aí, num evento em São Paulo, a gente foi... tinha um evento de três dias, e eu acabei, na verdade, ouvindo um depoimento de uma mulher que não tava indo pra esse evento, no hotel que tinha ficado. Então ela comentou, falou que tava fazendo um treinamento de desenvolvimento pessoal, e falou que conheceu o André Lima. E eu falei, o André Lima? O André Lima faz parte do fórmula, ele teve sucesso lá e tal, eu conheço. E ela falou, pois então eu faço o que ele ensina todos os dias, se chama EFT. E eu não sabia nem o que isso se tratava. E aí, depois disso, você acabou fazendo uma sessão lá com todo mundo durante o evento, aí deu pra ver o que realmente se tratava. E depois, de uma maneira, pra mim, muito proveitosa, eu acabei ganhando num sorteio lá, porque a gente acabou fazendo a doação, né? Várias pessoas fizeram a doação pra uma instituição de caridade que o Eric tava ajudando. E aí você colocou uma inscrição do Mente Próspera pra sorteio, e eu pensei lá na hora, eu falei, cara, se tiver que ganhar, eu queria ganhar esse aí do Mente Próspera, porque, pelo que eu vi aqui, vai acabar... eu acho que pode me ajudar. Não sei porquê, eu tive esse pensamento e acabei ganhando. Nossa, que coisa incrível, né? Impressionante. Pra mim, até hoje, eu conto essa história que minha namorada, ela sempre fica rindo, porque é o poder da intenção, às vezes, né? Às vezes, você quer realmente uma coisa e não sabe como é que vai ser os meses que vai acontecer, é o caso da Lei da Atração, né? E você até fala no Mente Próspera. E pra mim foi isso. Eu não tenho outra maneira de explicar. Eu mentalizei de todos aqueles o que eu gostaria de ganhar. Se ele é esse, eu acabei ganhando. E tinha muita gente lá, né? Tinha 700 pessoas lá, mais de 700 pessoas participando do sorteio. E você foi o contemplado lá. E eu lembro, na época, o e-mail que a gente mandou pra você, e você respondeu bem feliz, né? Que tinha ganho. Você falou, que bom que foi pra mão de uma pessoa que realmente vai usar o que eu vou ensinar. Bom, maravilha, então. Então, conta pra mim o que é que aconteceu, como é que era antes, o que é que aconteceu quando você começou a trabalhar, as suas crenças, como é que foi essas mudanças que aconteceram? Você tava pra abrir um site na época, não tava conseguindo. Como é que foi isso daí? Exatamente. Porque eu já tenho um empreendedor do zero, né? Que é quase um blog pessoal que eu compartilho algumas ideias sobre empreendedorismo. E que já tinha uma comunidade e tal, algumas pessoas. Eu tava pensando em outro site que eu aprendo. Que, na verdade, agora realmente eu tô a ponto de bala de colocar no ar. Na verdade, ele já tá, mas de uma maneira aberta. E aí eu sentia que, desde muito tempo atrás, não só pra isso, mas em várias coisas da minha vida, parecia que eu sabia exatamente o que fazer. Exatamente. Eu tinha todo o plano pronto, mas simplesmente eu não conseguia colocar em prática. No dia a dia, uma tarefa aqui, outra ali, eu não conseguia desenvolver o processo. E aí, quando eu fiz o Mente Próspera e comecei a usar a FT, que é um treinamento mais voltado pra parte da prosperidade, mas eu consegui perceber em mim que essa questão da procrastinação, de não conseguir fazer, e também várias coisas relacionadas à prosperidade em si, na verdade, estavam relacionadas a outras questões que eu nem sabia. Por exemplo? Então, como eu até comentei, eu mandei um vídeo pra você falando, a morte do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. A gente tinha uma mercearia, né? Ele era o dono lá. E aí teve um assalto e ele foi baleado. E aí ele morreu eu tinha 13 anos na época. E aí, o tempo foi passando e tal. E fazendo a FT, eu percebi que, na verdade, várias questões em relação à morte dele ainda estavam me atrapalhando hoje. Então, quando eu lembrava dele, qualquer coisa, se eu fosse comentar, como eu tô comentando com você aqui agora, sobre a morte dele, qualquer coisa, em qualquer situação, eu já começava meio que chorar, entendeu? Então, parecia que tinha uma tristeza ali muito forte ainda. Por mais que no meu dia a dia eu não sentisse, às vezes nem lembrasse disso, quando eu, por alguma situação cotidiana, ou alguém perguntava, ou qualquer coisa que seja, isso voltava. E muito forte. E eu comecei a fazer FT, começava, por exemplo, por uma questão de prosperidade, uma questão que não tinha nada a ver com isso, e um certo disso chegou lá e bateu muito forte. E eu comecei a fazer, e aí chorei muito e tal, e fiz mais algumas vezes, mas isso depois acabou mudando. Então, aquela tristeza que tinha, que era muito forte, ela acabou se dissolvendo, vamos dizer assim, e hoje eu sinto uma saudade. Então, aquela sensação de que eu gostaria que ele estivesse aqui. Mas aquele peso, aquela tristeza, que na verdade eu nem sentia assim no dia a dia, de ficar lembrando e tal, mas quando aquilo aparecia, brotava, aí eu sentia. E eu achava que aquilo ali não tinha nada a ver. E aí, quando eu comecei a fazer, não só pra isso, mas pra várias outras coisas, porque outro detalhe específico que eu até nem comentei com você lá no vídeo, é que o meu pai, ele tinha um problema com o jogo. Então, ele jogava. Inclusive, no dia que ele estava, que teve o ocorrido, que ele morreu, ele estava jogando. Então, essa questão do jogo tem muito a ver com a prosperidade e com o dinheiro. E por mais que eu, às vezes, hoje nem saiba, ou enfim, aquele relacionamento que era abalado dele com a minha mãe por causa do jogo, com certeza, refletia em mim até hoje essa questão. Então, minha mãe, ah, todo o dinheiro que você recebe, você joga fora. E essas questões relacionadas a dinheiro, muitas vezes acabam, mesmo se eu ter consciência disso, acabavam me atrapalhando. Então, eu fiz várias, não só pra morte dele, mas até pra outras questões passadas, como a questão do jogo, essa questão que ele discutiu por causa de dinheiro, então ele não tinha o controle sobre o dinheiro, minha mãe tinha que levar as coisas nesse sentido. Então, várias questões, e aí eu acabei passando por isso, e isso refletiu pra mim, não só na prosperidade financeira, vamos dizer assim, mas a prosperidade de uma maneira geral. Então, minha saúde, minha condição física, exercícios, produtividade. Então, a EFT e o treinamento, de uma forma geral, acabou transformando a minha vida literalmente. Então, hoje eu faço meus exercícios todos os dias, minha alimentação totalmente diferente, e eu não fiz a EFT nenhuma vez pra esses aspectos, eu fiz pra prosperidade, às vezes, só que isso teve um efeito positivo em todos os aspectos da minha vida, basicamente. Maravilha. Então, naturalmente você consegue se cuidar melhor, é isso? Naturalmente. Naturalmente a vantagem de se alimentar melhor, se exercitar mais equilibrado, e aí dá esse desejo, né? Que bom. Exatamente. É isso que acontece quando a gente se equilibra mais profundamente, né? Desejo natural de se cuidar e de fazer o que é bom, o que é o que leva a nossa vida pra um patamar melhor. Então, a tristeza que você carregava do seu pai atrapalhava no seu dia a dia, refletia, inclusive, nos negócios. Você consegue entender por que isso acontecia? Por que essa tristeza influenciava? Você consegue entender hoje? Eu não consigo entender, eu consigo imaginar por que seja. Porque essa tristeza, de um jeito ou de outro, quando ela se manifestava, acaba alterando outras questões. Então, por exemplo, meu pai morreu aqui em casa, eu, minha mãe e minha irmã. E ele, no caso, né? Ele morreu. Então, de um jeito ou de outro, com 13 anos, eu tive que assumir, entre aspas, o papel de homem da casa. Então, isso, de um jeito ou de outro, acabou influenciando várias outras questões. Então, aquela tristeza era uma manifestação, mas, às vezes, a responsabilidade que aquilo me trouxe, o peso que aquilo ali, de um jeito ou de outro, acabou se manifestando, às vezes, nem de uma maneira consciente, mas eu acabava sentindo isso. E isso, ao longo do tempo, ou seja, até nas minhas decisões de negócio, para ser específico, então, por exemplo, se lá atrás eu sentia um peso, uma responsabilidade, às vezes, que não era minha, por causa de uma outra questão, isso se refletiu na decisão de negócio. Então, às vezes, eu tinha que tomar uma decisão e queria ajudar uma pessoa, mas não sabia como. Mas isso acabava me colocando numa situação difícil do negócio, por causa de uma responsabilidade que eu tinha adquirido lá atrás. Então, às vezes, são questões que eu mesmo não consigo associar precisamente por quê, mas que eu sei, eu sinto que elas mudaram a forma de ver as coisas. Não só os negócios, foi uma das partes, mas em todas as outras. Essa questão de ajudar muito. Eu sinto que um cara que gostava, sempre gostei muito de ajudar as pessoas, mas, principalmente, depois de fazer a F2, eu entendi que, para você ajudar, você tem que saber, não só querer, mas você tem que saber como ajudar. Porque se você não souber, às vezes, você acaba se prejudicando, não se ajuda, não ajuda outra pessoa, enfim, acaba ficando uma situação ainda mais complicada do que era antes. É verdade. É aquela história do buraco. Você dá a mão para a pessoa, a pessoa puxa você para dentro do buraco. E aí você cai lá dentro. Aí você quer botar ela aqui em cima para ela subir, ela fica pisando em cima de você e fica os dois lá dentro e não resolve nada, né? Exatamente. Exatamente esse exemplo aí. E agora, com mais equilíbrio, você consegue dar a mão na hora certa e deixar que a pessoa também faça a parte dela para, se ela quiser sair, ela vai lá e sai também. Coloca uma escada que é melhor, né? Em vez de... Exatamente. Queria justamente saber como ajudar ela, colocar na escada, que nem você falou, exatamente. Se ela quiser subir, ela tem que fazer a parte dela também. Bom, aí você estava com esse portal que você queria colocar no ar, sabia tudo que... que tinha toda a metodologia, já tinha feito a fórmula do lançamento, já sabia tecnicamente tudo o que fazer e não colocava. E aí o que aconteceu depois, quando você trabalhou essa parte interna? Aí o que eu fiz? Eu fiz um lançamento, eles chamam de lançamento de semente, para um grupo bem pequeno de pessoas. Eu só aceitei poucas pessoas. E aí, porque até na minha metodologia de ensinar a questão dos negócios, eu sempre falo para as pessoas que você tem que testar rápido. Então você tem que ir lá e fazer uma venda. Você tem que fazer uma, duas, cinco... Enfim, poucas vendas ali para você ver que realmente ele tem um negócio. Foi o que eu fiz. Eu fiz essas vendas e aí quando eu vi que realmente ali tinha o potencial, aí eu me dediquei àquelas pessoas ali e tirei um tempo justamente para me... Porque eu entendi o seguinte. Dentro do meu negócio, se eu estiver bem, o meu negócio vai bem. Se eu estiver mal, as coisas ficam complicadas. Eu posso ter a melhor equipe, eu posso ter a metodologia, eu posso ter tudo. Mas se o meu corpo, a minha mente... Enfim, eu como pessoa, como dono de um negócio, se eu não estiver bem, o meu negócio está em risco. Então eu verifiquei que aquilo realmente tem potencial e aí eu tirei um tempo justamente para me preparar para esse momento. Mas me preparar de uma maneira prática. Ou seja, eu comecei a fazer treinamentos de produtividade, comecei a investigar essa questão da alimentação, como que eu podia me ajudar melhor e criei um ritual diário. Então isso acabou me ajudando muito. Então hoje eu sei exatamente os horários que eu tenho que fazer cada coisa e aí tem uma dessas coisas que eu faço diariamente. Tanto de manhã quanto à noite antes de eu ir dormir. Então você passou a investir mais nesse preparo interno para melhorar como empreendedor. Exatamente. Porque eu sei que para a minha proposta dentro do Aprendo, eu não tenho condição de fazer sozinho. Então na verdade eu vou precisar de pessoas, vou precisar de equipes e para administrar isso, esse é o meu papel na verdade como empreendedor. Eu tenho que colocar as peças no lugar certo e depois deixar a máquina funcionar sozinha. se eu não consigo fazer isso, se eu não estou preparado para isso, não adianta. Então nesse meio tempo aí, essa renda do treinamento até que não, isso aí até ficou. Mas acabou financiando tudo isso que eu precisava fazer. Outras vendas que alguns vídeos acabam fazendo de maneira automática para mim, acabou, entre aspas, bancando esse processo aí. De umas três semanas para cá eu voltei, estou regravando todo o treinamento e agora vou colocar de uma maneira aberta para que as pessoas, quem tiver interesse, possam se inscrever. Na verdade eu tenho recebido vários e-mails das pessoas que perguntam e aí, o treinamento, como é que eu vou poder me inscrever? E aí tem que ter tudo na sua calma. Hoje eu entendo muito bem isso, eu era muito ansioso e hoje eu entendo que cada coisa tem o seu tempo. Tem que ter o momento certo. Tá, então só voltando um pouquinho, naquele momento você estava, sabia tudo o que tinha que fazer, mas não fazia. E aí aconteceu o quê? Você deu vontade de fazer as coisas, destravou isso de saber o que tem que fazer e não fazer. Conta um pouquinho essa virada. foi espontânea depois de colocar em prática? Surgiu? Como é que foi? Cara, é assim, quando às vezes a gente, eu tenho falado muito ST para muitas pessoas, quando a gente fala para pessoas, muita gente até fica meio assim, não acredita, porque a mudança ela é muito rápida, pelo menos para mim foi. Então, por exemplo, tinha dias que eu acordava, na hora que eu abri o olho eu já sentia ansiedade. A primeira coisa que eu sentia na hora que eu abri o olho já era a ansiedade. Então, às vezes, eu tinha que gravar um vídeo, por exemplo, ou do treinamento ou de conteúdo, qualquer coisa que seja, e aquela ansiedade batia de uma olhada muito forte. Então, quando eu comecei a fazer FT, eu senti que parece que não era mais uma obrigação. É como se fosse isso. Várias coisas, pô, eu tenho que fazer, eu sei que tenho que fazer, mas ainda soa, eu sinto como uma obrigação. E a partir de certo momento, não, você, no meu caso, aconteceu assim. Eu comecei a fazer, quando eu resolvi várias dessas questões que eram mais marcantes, como essa do meu pai, várias outras, enfim, relacionadas à prosperidade em si, até essa da procrastinação de não ter força para fazer o que eu sei que tem que ser feito. E eu comecei a acordar simplesmente, o que eu tenho para fazer hoje? E sentar no computador em uma hora e meia, duas horas, você fez todo o trabalho do dia. Então, no ano passado, quando eu já tive acesso a todas essas ferramentas, e eu acabei tendo dificuldade, não só no relacionamento com a minha namorada, mas com a minha família também, de trabalhar muito. Mas o trabalhar muito é você ficar horas e horas na frente do computador, mas você olha no final do dia, você não fez nada praticamente. Eu tinha dias que eu olhava e falava, eu não fiz nada hoje. Eu fiquei olhando, assistindo e tal, tudo bem, aprendi algumas coisas, mas de maneira direta, eu não fiz nada. E aí, hoje, por exemplo, eu tenho hoje um propósito de trabalhar pouco. Então, até por isso, a história de ter um treinamento que ele se venda sozinho lá. Então, hoje, por exemplo, às vezes eu vou para o computador, vou para uma edição, uma hora e meia eu já resolvi o trabalho do dia. Legal. Isso eu não tinha condição de fazer. Ficaram paralisados. É, você não consegue. É o que eu sinto é isso. Você não, não adianta você anotar no papel. Ah, hoje eu vou fazer tudo isso daqui. Quantas vezes eu me frustrei com isso? Você olha para aquela lista, você fica até pior. No final do dia, você olha e não fez nada. Então, hoje, eu olho para a lista e falo, vou fazer isso daqui e vai acontecer. Então, quando eu chego no final do dia, eu só tenho que ticar aquilo que eu fiz. Um dia ou outro, fica uma coisinha para o outro dia, mas não tem nem comparação. Essa questão da produtividade, para mim, ela foi transformadora. isso refletiu em todas as áreas da vida. Legal, legal, muito bom. Essa questão da ansiedade que você falou, ela acaba paralisando a pessoa. Dá uma coisa ruim e tal, e quando você vai no computador, fica fugindo, às vezes, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, deixa eu olhar para cá. é como se fosse fugindo daquela ansiedade. Exatamente. E aí não produz nada, acaba realmente tendo uma produtividade muito baixa. Muito bom. Outra coisa que você falou também, que eu achei interessante, foi mudança no relacionamento com a sua mãe. Isso aconteceu também, você falou, mudou da água para o vinho. Aconteceu. porque é o seguinte, desde a minha família, na verdade, desde sempre, por mais novo em relação, por exemplo, aos meus tios que eu fosse, por mais que eu tivesse essas questões, eu sempre tive um papel de liderança dentro da minha família. Então, os meus tios, no caso, irmãos da minha mãe, eles foram criados no interior e tal, e aquele pensamento muito antigo, isso vem da minha avó e tal, e vem da minha família, eu lembro até daquele caso lá do mini curso, do rapaz que falou que a mãe dele era muito rígida e tal, e eu vejo isso claramente na minha família. Então, a minha mãe é cópia da minha avó, e minhas tias são cópias dela também, e a forma como elas lidam com essas questões é muito complicada, então, eles acabaram ficando distantes, todos os irmãos são muito distantes. Então, parece realmente que não é nem próximo de uma família. E a minha mãe, é da mesma forma, e ficava complicado, porque eu não sabia como ajudar, eu sempre falava isso para ela, a gente às vezes discutia, eu falava, mãe, eu estou tentando fazer tudo o que eu posso, mas eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer para melhorar nosso relacionamento, justamente como eu te falei, queria ajudar, mas não sabia como. E aí, na verdade, eu até comentei com ela sobre a FT, a gente chegou a fazer algumas vezes, mas o que eu percebi é que a minha mudança, a minha forma de encarar essas situações cotidianas, por exemplo, uma briga, e simplesmente eu saber que aquilo ali é um processo que às vezes ela não tem culpa, enfim, entendendo como eu entendo hoje, e simplesmente eu me colocar em uma posição que eu não dê fronte com isso, ou que eu não entre em conflito com ela, por si só aquela história, quando um não quer dois não briga. Então, o nosso relacionamento mudou muito, tem horas que ela continua ainda com muitas questões ainda para trabalhar, mas quando eu percebo que ela começa a apertar os meus botões, vamos dizer assim, que é aquela história que a pessoa sabe o que ela fala para tirar do sério, eu consigo administrar aquilo ali, e essa relação mudou. então, o que talvez ia gerar uma briga, ela começa a falar e eu ia responder a gerar uma briga, eu passo por aquele momento e daqui a 10 minutos ela vem aqui no meu quarto de novo como se nada tivesse acontecido. Ela saiu daquele estado e nesse meio tempo, a diferença é que a gente não teve que brigar para, enfim, ficar sem se falar, ou enfim, aquela história toda. Muito legal, muito bom. A pergunta que todo mundo quer saber, né, é sempre, quando a pessoa tem esse número, é bom ela falar, se não tem problema de falar, quantas vezes você acha que melhorou o seu rendimento depois que você começou a trabalhar essa parte interior? Claro que você está usando ferramentas, metodologias, mas você já tinha várias delas e não estava conseguindo utilizar. Quanto é que você acha que a sua renda melhorou quando você começou a cuidar de você nessa parte mais profunda? Então, no meu caso, a gente até conversou sobre isso, para mim, eu imagino que o número seja cinco vezes, eu nunca botei isso no lápis, mas do que eu estava fazendo antes já era suficiente e tal, eu já tinha ali, na verdade, alguns vídeos trabalhando para mim, eu sempre procuro maneiras de sistematizar as coisas para não ter o que fazer, mas o treinamento em si, essas pequenas vendas e o corpo que começou, na verdade, multiplicou pelo menos por cinco vezes. E isso, na minha visão, na verdade, pelo que eu recebo de feedback do pessoal, é a pontinha do iceberg, porque o treinamento ainda não está aberto ao público, ele não está, enfim, tem uma página do empreendedor, tem toda a metodologia para ser aplicada ainda, ele nem começou ainda, e isso foi mais do que suficiente para eu tirar esse retiro, como eu estava comentando com você, para fazer outros cursos, enfim, tirar um tempo livre para eu poder me dedicar, e na prática foi, se eu tiver que falar um número, foi isso aí, mas talvez seja até mais, e provavelmente, se fosse falar daqui a um tempo, eu vou ter que colocar aí um zero depois, ou até dois, se Deus quiser. Maravilha, tem uma perspectiva muito boa ainda, de crescimento, muito bom, muito bom, e me fala uma coisa, se alguém chega para você hoje perguntar assim, cara, como é que faz para prosperar e crescer, o que é que você diria para essa pessoa? Cara, eu na verdade, estou planejando fazer isso para a minha equipe, então, eu não posso ter uma pessoa na minha equipe que tenha essa limitação, então, se alguém chegasse para mim e falasse isso, eu falaria, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, senta aqui, deixa eu te mostrar uns pontos que eu tenho que bater, você tem que fazer a PT, conhece o André, conhece o trabalho dele, o site é esse, queria eu comentei com você, teve uma menina lá do treinamento, do meu treinamento, que ela, em uma atividade lá, que eu proponho para as pessoas, para ela pensar o pior caso que acontecesse, que o negócio dela, enfim, ela tivesse prejuízo, qual é a pior situação? Na verdade, chama Douglas, eu desisto, e peço para a pessoa descrever tudo o que seria de ruim que aconteceria se ela criasse o negócio dela, e aí, ela, antes de fazer a atividade, escreveu lá para mim, Douglas, só de pensar em fazer isso, eu sinto um incômodo no meu estômago, e aí, eu falei para ela, aí, eu não resisti, eu falei, como é que é o nome dela? É um nome diferente, ela até é do Nordeste, enfim, eu cheguei e falei para ela, olha esse vídeo aqui, assiste aqui, segue esse cara, porque o que ele tem para te falar aqui, às vezes, o que você precisa para começar um negócio, como eu estou te falando, você já tem, mas com isso daqui que você tem, você não vai conseguir, porque essas questões emocionais, essas questões que você tem aí, vão acabar te bloqueando, pelo que aconteceu comigo, não só de agora, mas em várias outras empreitadas que eu já tive ao longo da vida, então, se a pessoa quiser realmente prosperar, e aí prosperar, a primeira coisa que as pessoas veem é o dinheiro, beleza, é o, é como se fosse o comprovante que você está evoluindo, mas em várias outras áreas, você tem que fazer AFT, e AFT, para mim, na verdade, ela abriu portos, porque eu comecei a entender a produtividade, comecei a entender, enfim, alimentação, e tudo isso aí acaba ganhando um efeito composto que no final das contas, você não consegue nem, nem colocar os números, porque é tão grande que o negócio expande, então, você não tem nem controle mais do que é ou do que não é, então, se a pessoa quiser realmente está se sentindo dessa maneira, bloqueada, eu não consigo fazer, as coisas parecem que não acontecem para mim, como eu vejo muito na minha família quando eu comento, faça isso, porque, para mim, e para algumas pessoas que eu tive a oportunidade de mostrar, é quase que instantâneo, só que é claro, você tem que fazer, você só ficar imaginando como é que pode ser, não adianta, a grande vantagem que eu acho da AFT é isso, você, no outro dia, você já tem resultado, na hora você já tem resultado, então, você já sente o alívio no momento, e aí você pode, nesse momento, se tornar mais produtivo, aí amanhã você melhora um pouquinho mais, depois outro, quando você vem um mês, você olha para trás, você nem se reconhece, e as pessoas começam a perceber isso em você, então, elas, o que você está fazendo, porque, você está correndo, cara, eu sempre fui fazer exercício, mas exercício, para mim, era uma obrigação, hoje, quando eu falo que eu acordo de manhã sabendo que eu tenho que fazer meu exercício, que eu quero ir, quando eu não posso ir, a pessoa fala, cara, tem uma técnica aqui, é um pouquinho diferente, mas fácil, se você não tiver resultados, me fala. Legal, muito bom, você acha que teria sido possível dar esse salto, financeiro também, sem você trabalhar primeiro essa parte interna? Não, não, e outra coisa que eu acho importante falar, tanto para você, quanto para as pessoas, eu já tinha lido, livro de propriedade, investimento, negócio, eu vivo isso há muito tempo, se fosse analisar, racionalmente, eu tinha tudo para estar onde eu quisesse, na verdade, então, tinha alguma coisa que estava errada, e eu não sabia exatamente o que era, então, às vezes, você vai ler um livro de prosperidade, ou até livro, alguns livros que vão falar exatamente o que você fala, talvez em outras palavras, mas que você lê o livro, fecha, e você não consegue aplicar aquilo ali, então, você olha para a informação, ela está ali, mas é um bloqueio que está ali, que você nem sabe que tem, e aí tem justamente nisso, pelo menos para mim, foi assim, ela limpa aquilo ali, é como se você estivesse vendo as coisas de uma maneira turva, e da minha vida era assim, você vê as coisas de uma maneira turva, e aí você tem uma interpretação diferente, a FT vem, ela realmente faz essa limpeza, e aí quando você lê o mesmo livro, às vezes, você fala, ah, é isso aqui, o que ele está falando é simplesmente eu sentar ali e fazer agora, só que quando você está bloqueado, é como, na minha, a sensação que eu tinha é como se alguém estivesse me puxando, quando eu levantava de manhã, eu tenho que fazer isso, os ombros pesam, aquela sensação de, enfim, de você olhar para ali, se ainda tem um monte de coisa para fazer, ontem tinha várias que você não fez, enfim, aí vira uma bola de neve ao contrário, começa a te jogar para trás em vez de te jogar para frente. Muito legal, a FT faz isso, ela remove esse peso interno que a maioria das pessoas nem tem consciência que carrega, que vem das crenças, do histórico emocional. Bom, eu queria agradecer aqui a entrevista, ficou muito bom aqui o conteúdo, eu achei que o que você falou vai ajudar não só empreendedores que estão passando por esse momento de querer crescer e não conseguir, como também outras pessoas de outras áreas que vão assistir essa entrevista e vão entender melhor que o sucesso depende mais dessa coisa interna, então obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui compartilhando tudo isso aqui que a gente conversou hoje, ter aberto também a sua vida, muitas coisas pessoais que você falou, obrigado, agradeço muito pelo seu desprendimento e pela confiança, ok? Eu que agradeço, André, porque tudo que a EFT me proporcionou isso aí é o mínimo que eu posso fazer, porque, cara, não faz sentido, se alguma coisa realmente me fez bem, a mesma coisa que você toma um remédio e te faz bem e aí a pessoa está doente do seu lado e você não vai falar sobre aquele remédio, é a primeira coisa que a gente faz, não, cara, toma esse remédio que vai te ajudar, a EFT pra mim foi isso, se eu puder ter o mais que puder compartilhar, falar sobre isso para as pessoas, eu tenho certeza que eu posso ajudar nas pessoas, e só para não deixar passar é Maiello o nome da menina que escreveu lá o comentário. Legal. E aí é isso, cara, obrigado demais por tudo que você faz e o que eu puder fazer para te ajudar a espalhar essa mensagem aí, estou contigo, porque eu sei que realmente é algo que funciona, funcionou para mim e eu sei que você vai conseguir ajudar muita gente com isso aí ainda. Maravilha, maravilha, muito obrigado. Pessoal, quem está assistindo essa entrevista aqui e quer conhecer um pouquinho mais sobre prosperidade, sobre auto-sabotagem, sobre a técnica da EFT, eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo um link, vai ter alguns vídeos que vão ficar disponíveis por alguns dias ensinando mais sobre esse processo para que você possa aumentar, alavancar a sua prosperidade. Tem muito mais conteúdo do que a gente viu aqui e você vai poder usar através desses vídeos gratuitos para você realmente expandir a sua vida e prosperar. Então vai lá embaixo, clica no link, se cadastra para você receber essa sequência de vídeos que vai ficar no ar apenas por alguns dias. Então é isso, a gente se vê então na próxima entrevista.